Quais são as diferenças entre o ASICS Meta Speed Sky Paris e o Edge Paris? Ou seria Sky Paris e Edge Paris? Vou te explicar tudo. Eu sou Eduardo Suzuki e hoje eu vou te explicar quais são as diferenças entre os tênis da série Paris. Eles são muito parecidos esteticamente, mas na prática eles são diferentes. Desde o início, a ASICS tem trabalhado dois tipos de modelos de super tênis, o Sky e o Edge. A princípio, o Sky seria o tênis para quem tem as passadas mais largas, enquanto o Edge seria para quem tem uma cadência maior. Mas o que a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos, é que vai muito da preferência de cada corredor. Tem corredor que se adapta melhor ao Sky e tem corredor que se adapta melhor ao Edge. Quando eu fui testar esses dois modelos, eu comecei com o Edge e eu gostei bastante do tênis. Eu achei o tênis rápido, eu achei o tênis com um ótimo retorno de energia, mas depois, quando eu testei o Sky, eu gostei mais porque ele é mais macio. É legal para você fazer distâncias maiores, para fazer o longão. E daí eu queria na dúvida para escolher um desses modelos, mas eu vou te ajudar a entender melhor e também a você fazer a sua escolha. Primeiro, a gente tem que falar que os dois tênis têm a mesma espuma que a FF Turbo Plus, a mesma espuma. A diferença vai estar na placa. Os dois têm placa de fibra de carbono, mas em posições diferentes. No Sky, a gente vai ter uma placa que é mais superior, ela não fica tão próxima do solo. Diferente do Edge, que ela fica mais próxima do solo. E daí a gente vai ter uma quantidade maior de espuma em contato com o pé. Visualmente, eles vão ser muito parecidos. Se você olhar de longe, você não sabe porque não está escrito. Eles podem continuar escrevendo aqui, Edge e Sky. Você vai ver que está escrito apenas aqui na palmilha. Esse aqui é o Sky, esse aqui é o Edge, prazer. E também nos passadores da lingueta. A gente vai ver que está escrito Sky e Edge. Uma outra diferença mais difícil de perceber é esse ponto amarelo. Enquanto o Sky, ele vai ter uma quantidade maior e o Edge menor. Mostrando mais ou menos a posição onde está a placa. Você vai ver que aqui é um pouco mais abaixo, enquanto o Sky é mais acima. Uma outra diferença está na cor da borracha do solado. O Sky é rosa e o Edge é preto. Agora, uma diferença técnica vai estar nessa curvatura. No Sky, há esse que se chama de Late Stage. A gente vai ver que esse espaço é um pouquinho menor. E no Edge, a curvatura é um pouquinho maior. É o que a Ace que se chama de Early Stage. Você vai ver que ela vai começar um pouquinho antes e tem uma curvatura um pouco maior. E a base nessa região do antepé, a gente vai ver que no Sky é ligeiramente maior do que o Edge. Na sensação de corrida, como eu disse antes, o Edge dá uma sensação de ser mais rápido. Porque você bate, ele já volta. Eu indicaria para as distâncias mais curtas. Para você começar num 5, num 10, num 21, se você se adaptar numa maratona. Já o Sky, o contrário. É aquele tênis que ele é um pouco mais macio. Ele vai te ajudar bastante em final de prova. Daí, eu voltaria para o contrário. Indicado para os 42, para os 21. E se você achar que ele é legal para as distâncias mais curtas de 5 e 10, você também pode usar. Então, só repetindo, Edge dos 5 para os 42 e o Sky dos 42 para os 5. O peso é praticamente o mesmo. A gente vai ter 185 gramas no Sky e 183 gramas no Edge. Eles estão cada vez mais próximos com relação ao peso. E o que vai ser igual é a altura de entressola. A gente vai ter 39,5 milímetros. Eles são quase no limite, mas ainda assim permitidos pela World Athletics. E duas coisas que são iguais é o drop, 5 milímetros de drop e o preço R$ 2.199, disponível no site da ASICS, lojas selecionadas e também nas lojas da ASICS. Dito isso, eu espero que eu tenha ajudado você a decidir Sky ou Edge. Se você tem alguma dúvida em qual é melhor e qual é melhor para o seu tipo de corrida, coloca nos comentários a sua pergunta que eu vou responder a todo mundo. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp. Manda para o seu amigo, para a sua amiga que vai correr uma maratona. Tenho certeza que esses são um dos melhores super tênis disponíveis no mercado hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu! Abraço a todos!